Tragédias como esta vêm se tornando frequentes no país. Chuvas em São Paulo, Franco da Rocha permanece alagada. Há mais uma zeta da região. Há algum tempo, as mudanças climáticas já não são apenas previsões catastróficas. O futuro chegou. Vivemos ciclos que não apenas se repetem, mas se intensificam. São eventos extremos e opostos. Cheia. Seca. Enchente. Onda recorde de calor. Ciclone. Estiagem. Temporal. Nos últimos três anos, o Amazonas enfrentou a maior cheia dos últimos cem anos. E também a sua pior seca desde 1980. No mesmo período, o Rio Grande do Sul enfrentou uma estiagem severa. E em seguida, somou episódios de ciclones e temporais. E agora, contabiliza os resultados do pior desastre climático da sua história. De norte a sul do país, os efeitos de uma natureza devastada, ao lado da falta de recursos financeiros e técnicos, deixam um rastro de destruição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí De 2013 a 2023, 94% dos municípios brasileiros registraram ao menos um decreto de anormalidade em decorrência de desastres. No mesmo período, a União pagou apenas R$ 3 bilhões para ações de defesa civil, gestão de riscos, prevenção, respostas, reabilitação e reconstrução de áreas afetadas. Enquanto os desastres causaram prejuízos de R$ 639,4 bilhões em todo o país. Sem prevenção, sem tempo e sem recursos para se recompor, mais de mil cidades do Brasil vivem em permanente estado de anormalidade. Ao longo da vida, muitos brasileiros precisam sobreviver a mais de uma catástrofe climática. Nos últimos 11 anos, os desastres naturais no Brasil afetaram o equivalente a 418 milhões de pessoas, quando somadas a 64.742 ocorrências de situação de emergência e estado de calamidade pública. É como se toda a população atual do país tivesse enfrentado duas tragédias na última década. Mas, infelizmente, nem todos sobreviveram. 2.667 pessoas perderam suas vidas. Até quando a falta de planejamento, de respeito à natureza, de recursos e de união federativa permitirá colocar em risco milhões de brasileiros ano após ano? Cuidar dos nossos cidadãos é uma missão de todos, a maior delas. É hora de um verdadeiro pacto federativo para olhar pela nossa população.